Oficial Doutor Macete do ar aí, pessoal ligado no canal, mais uma semana aí de vídeo curto aqui, só vou mostrar um vídeo aí de uma montagem de motor do Fire aí, se o pessoal quiser acompanhar, montagem do motor do Fire, montei a parte de baixo do motor, montei o motor parcialzinho aí, faltou só colocar cabeçote etc, mas uma montagem parcial aí pro pessoal ligado no canal. E semana passada eu coloquei vídeo, essa semana eu vou colocar e semana que vem vou gravar mais um pouquinho de vídeo, porque a correria é grande e às vezes não dá tempo de gravar vídeo aí, perdoe pessoal, mas a grandona está aqui ainda, aí ó, não chegou as peças ainda, tá no retífico e o Fire aí que eu mostrei no vídeo aí, que eu montei o motor, beleza? Então semana que vem eu vou ver se eu consigo gravar um pouco mais aí, se chegar as peças aqui da Santa Fe, eu vou mostrar montando o motor também. Então tá aí, vamos que vamos, solta aí. O Siena aqui pessoal, Siena Fire 1000. Cadê o motor do bicho? Aqui está a relação de peça, muita peça vai. Você aí que tá com o carro, que tá deixando, é, falta água, deixar ferver, o que que acontece no carro se ferver no carro? Deixar falta água ou ferver? Vamos mostrar o estado que ficou o motor dele aqui, o motor tá ali no chão, pronto pra ir pra retífico, depois vamos mostrar depois de pronto. Vamos trocar bastante coisa aqui desse carro, vou mostrar aí daqui a pouco pra vocês aí, beleza? Aí pessoal, olha como ficou os pistão, ferveu demais, aqueceu, derreteu, colou tudo, olha, esse daqui, todo eles detonou, olha esse aqui, arrancou até pedaço e olha o fundo do kart ali, o estado que tá isso daqui também. Já ia fundir pra outras coisas, olha lá, ia fazer, ia tupir a peneira. Olha aqui a tampa de válvula, ó, e o cabeçote, tudo sujo. Esse daqui, ó, olha o tanto de pedaço de alumínio que ficou aqui no bloco. Então, o que que vai ter que fazer? Ó, o que que aconteceu? O selo, que vazou, a água que vazou pelo cabeçote aqui pela junta. Virar a bequinha agora vai ter que retificar, conferir as bielas todas e trocar os pistão, abrir aqui o bloco, que é isso aqui já era, pôr pistão novo, dar um banho químico no cabeçote, dar uma ajeitada nele, planar, porque ferveu muito, trocar aquela, limpar aquilo lá, limpar isso aqui, tá feio o negócio. Então, agora vamos aguardar, retífica, vem buscar. Olha aqui, ó, olha os pedaços. Arrancou até pedaço. Então, muito cuidado aí na hora de ver o nível de água, essas coisas, e deixar o carro ferver. Esse aqui tava na rodovia. Deixou o carro ferver, olha o tanto que ferveu. Chegou até parar, detonou tudo. Se para um pouco antes, fique esperto no ponteiro lá do painel. Fique esperto. Vê o trabalho dele. Ele chega no meio e volta, chega no meio e volta, beleza, o trabalho dele é esse. Mas começou a passar do meio, opa, peraí, alguma coisa tem, não precisa esperar chegar no vermelho pra acontecer isso. Aí, ó, agora detonou tudo. Tá vendo? Agora, melhor pra não deixar ferver, né, porque pelo menos é serviço pra todo mundo. A topeça ganha, o doutor Massetti ganha, o retífica ganha e todo mundo ganha quando acontece isso. Os mecânicos ficam felizes aí. Quem lembra, pessoal, do Siena aqui? Aquele Sieninha que derreteu o pistão? Estamos aqui com o motorzinho da bancada. Estamos fazendo o motor completo, então. O pistão aqui, ó. Está aqui. Todos os pistões, os selos do bloco, o retentor, bronzinas. Aqui tá o virabekinho. E aqui vai o quê? Primeiramente, as bronzinas de mancal. Você coloca, lava bem o bloco, né, limpa. Coloca as bronzinas, lubrifica. E tem o quê? Essa bronzina aqui, central, ó. Essa bronzina central, ela é de ajuste. Aqui na lateral, tem um ajuste. Então, você vai ajustando ela até ela encaixar aqui dentro, ó. Ela vai encaixar pra ver a folga axial. Tem mínimo de folga axial. Então, você coloca aqui, né. Aqui ele vai abrir um pouquinho na hora de encaixar. Ele vai abrir. Aí. Agora, só montar o virabekinho aqui em cima. A folga axial já foi tirada. Só montar e colocar os mancal conforme a numeração. Não tem esse. Dois, trem, central, três e quatro. Agora, coloca o virabekinho aqui. Ajustou aqui. Aperta. Vou apertar aqui. Torquear depois. E vamos ver como que vai ficar girando. Tem que ficar girando o livrinho. Livrinho. Olha agora, ó. Agora já tá virando o livrinho. Agora vamos colocar os mancal. Aqui já é um indício que já tá balinha, ó. Puxou aqui, a gente tem que vir aqui, ó. Vamos montar os mancal. Aí, na hora de colocar o mancal aqui. Tem a travinha aqui. Travinha. Com travinha aqui, ó. Trava com trava na hora da montagem. Não assim. Trava com trava. Então, um. Não tem. Dois, central, três e quatro. E trava com trava. Trava com trava. Travinha com travinha. Então, agora tá montado. Devido a menos torqueado lá, ó. Tá livrinho. Tô virando com a mão esquerda, que tô gravando com a direita. E aqui, ó. Porque, como que você sabe aqui, ó. Torquímetro da SATA. Do termacete. Torquímetro top. Que não tem como eu mostrar apertando. Mas é só ligar ele aqui. Eu já liguei. Já apertei. Como que você sabe os apertos aí do bloco. Aqui tá, ó. Doutoria. Ciclopédia, doutoria. Aqui, ó. Tem um manualzinho. Eu imprimi. Na mão aqui. Pra gente mostrar. Ó. Fixação. Parafuso de fixação do mancal do bloco. Pra apertar todos com 40 N. 4 Kg. 4 Kg. E depois. Mais 90 Kg. É o torque. Tá aqui da SATA. Que é o 2 Kg. Que você regula aqui. E aperta. Aqui, ó. O termacete. E aperta aqui. Já é. Então, devidamente apertado. E as bielas também tá aqui. Ó. Parafuso do kart. E das bielas também tá aqui, ó. Fixação da biela. 2. 2. 2. 20 N. Ou 2 Kg. Força. E mais 40 graus. De. De. Apertar a primeira e segunda etapa. Então, eu tenho o doutor E aí. Manual do doutor E. Vou deixar a descrição aí. Doutor E. Todos os torques de aperto aí. Você não sofre. Beleza. Então, agora. Na sequência. Vou mostrar. Montando o anel. Então, aqui a parte de baixo já tá montada. Tá montada. Central aqui. Tudo lá. Então, é isso aqui, ó. 1. 2. 3. Que é o central. 4 e 5. Tá vendo? Então, ajustou. Ó. Não tem mais folga axial aqui, ó. Folga axial. Acabou. Tá bem justinho. Você vê que tá bem justinho. Então, conseguiu virar na mão aqui. Já tá bom, ó. Tem motor de partida. Ó. Não é mais... Nem consegue nem... O motor de partida faz mais força do que isso aqui. Beleza? Então, agora. Vou montar os pistões. Pra vocês verem os anéis. E aí, já tá pronto o motor. É só equipar ele. Depois colocar os outros aqui. Do pistão aqui, pessoal. A emenda do anel. Aqui é uma emenda do anel de raspador. E o anel de compressão. Uma emenda longe da outra, ó. Então, na hora de montar os anéis, é isso. Lá. Uma emenda aqui. E outra emenda aqui. Agora, pegar a cinta de anel. Então, a cinta aqui. Você prende aqui. Pra encamizar dentro do bloco do motor. Coloca as bronzinhas aqui. E... Aqui não tem numeração. Então... Dependendo, a gente marca aqui. Mas esse aqui, como não tem numeração. Como é tudo novo. Não tem problema nenhum. Colocar a qualquer lugar. Só não pode inverter o quê? As tampas aqui, ó. Cada tampa de biela com a sua respectiva biela. Só a cinta no lugar aqui. Tá vendo? Presa no... No... Pistão. Bronzinha já no lugar. Total lubrificado. Tá lá. Só colocar ali dentro. Vou ver se vai... Vou colocar, mas vai difícil mostrar. Pera aí. Ó, pessoal. Na hora da montagem aqui, ó. A seta pra polia. Que aqui é a polia. Vamos ver se vai... Pera aí. Desfocou. Seta pra polia ali. Tá vendo? Aqui já foi montado o 1. E aqui... Olha lá. 3, 2, 1. Anel 1, anel 2 e anel 3 aqui da canaleta. E... As marcações aqui sempre pra cima. Aqui tipo top. Aqui vai tá top, ó. Ó. Top. Olha ali. Top. E esse pra cima. E baixo pra cima também. Então agora... Coloca um longe do outro, ó. Um no pino. O outro no outro pino aqui, no caso. E lubrifica ele pra encamizar. Esse aqui já foi encamisado. Vou encamizar outros dois. Olha lá. Na cinta de... De filtro aqui. De filtro. Na cinta de camisar. Beleza? Então aqui, ó. Tá vendo? Seta pra polia. Vai pôr a bronzinha aqui. Aqui a marcação tem aqui uma marcaçãozinha 3, tá vendo? Então... Esse aqui vai pro lugar 3. Mas como é novo, não tem problema se você inverter. Porque aqui já tá tudo novo. Foi feito aqui. E aqui é novo. Então... Ele pode trabalhar em qualquer... Qualquer buraco aqui. Ah, o outro vai falar que não. Não. Não tem problema nenhum. O outro vai levar a 6 e vai inverter. Não. Não tem problema. Então... Esse aqui pode trabalhar em qualquer lugar. Só não pode inverter as tampas. Cada capa com sua biela. Quando você faz o motor... Então já tá tudo novo. Então como que vai saber? Cada pistão pode trabalhar em qualquer lugar. Não tem ordem aqui. Agora, quando você mexe no motor... O motor já é algum mexido. Então marca o lugar aqui. Que é o 1, é o... O 2, entendeu? Cada biela no seu devido lugar. E aqui é a biela 3, tá vendo? Ó. Então vamos colocar na biela 3. Beleza? Só seta pra polia. Aqui tá a cinta. Você bate um pouquinho. Tá vendo? Bate um pouquinho aqui. Vai encaixar o pistão. Encaixa o pistão. Agora, tem que segurar aqui. Apoiar aqui e bater aqui. Entendeu? Ó lá. Vamos fazer isso. Então não tem como eu bater aqui pra mostrar pra vocês. Mas vou segurar aqui e apoiar aqui e vou bater. Daqui a pouco eu... Tomar mão só, não tem jeito. Pessoal, 3 pistões já no lugar. 3 pistões já no lugar. As tampas. As tampas estão lá pra pôr aqui. Também nas tampas. Tá tudo certo numeradinho ali. Falta só esse daqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Empurrar. Vai ser difícil. Vamos tentar aqui. Empurrar aqui. Com o cabo do martelo mesmo. Vamos ver se eu dar isso. Vou dar uma pancadinha. Ó. Consegui, hein? Olha. Consegui. Aí. Encamisei com a mão só. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Olha aí. Dá uma limpadinha. Não machucou nada. Tá vendo? Tá nada. É o cabo do martelo que é... Que é madeira. Então, pronto. Já tá encamisado. Os 4 cilindros. Então, um anel, uma emenda do outro. Um em cada lado. Ó, das emendas. Um longe do outro. Porque na hora que vai perdendo a força, eles vão se encontrando. Aí, anel virado. Então, tá pronto. Encamisado agora. Aí, pessoal. Agora, ó. Já tá todo no lugar. Todos torqueados. De biela. Que a gente viu aqui no doutor I. Deixa eu mostrar aqui. O doutor I aqui, ó. Aperto das bielas. Vamos ver aqui. Mancar o... Biela tá aqui em cima. Aqui, ó. Das bielas aqui. Fixação da biela. 2 kg e mais 40 graus. Então, o torquimico tá ali. Não. E outra. Trava com trava. Ó, não esqueça de trava. Com trava aqui. Olha lá. Lubrifica. Coloca o óleo aqui. No caso, tá sem. Mas vou colocar daqui a pouco. E aqui. Dá um encaixe da... Essa biela aqui. Ela é fraturada. Tá vendo? Ela é fraturada. Se dá pau, não tem como mais retificar ela. Então, tem que descartar ela por outro. Tá vendo? Agora, só torquear. Então, tá aí. O básico aí do motor. Porque agora é só colocar o kart. O retentor aqui. Olha lá. O retentor tá aqui. A bomba de óleo. Tá aqui, ó. A bomba de óleo pra não ir colocar. Então, o básico é esse daí. Ajustou o mancal aqui. A folga axial. Não tem nada de folga axial aqui. Dá pra ser com o relógio comparador. Mas eu faço no... Aqui no... Na experiência aqui. Coloco aqui. Folga axial zero. Agora, só virar. Virou assim, ó. Porque não tá travando mais, ó. Não tá travando. Então, coloca os bronzinhos lá. Ajusta o mancal. Aperta no torque correto. 3, 2. Central, 2 e 1. Sempre um pro lado da polia. Coloca a seta pro lado da polia do pistão. Em camisa. Coloca as tampas. O motor tá praticamente já montado. Facinho. Sem segredo nenhum. Beleza? Então, depois colocar o selo. Os selos aqui, ó. Vai um selo aqui. E outro selo. Os outros selos aqui na frente. Entendeu? Depois vai bomba d'água aqui. E etc e tal. Então, essa semana aí... É... Faz uma semana que eu posto vídeo. Então, essa semana eu vou colocar só... Só esse vídeo aqui do Siena que derreteu. Vocês vão ver aí na anterior. Como derreteu o pistão. Agora vamos montar. E a Santa Fé. Muito curioso aí. As peças, ela tá ali. Depois eu mostro. As peças ainda não chegou. Da Santa Fé. Então, por isso... Não vamos... É... Mostrar ainda. A hora que chegar as peças da Santa Fé, eu faço outro vídeo. Beleza? Então, valeu, pessoal. Olha aí, pessoal. Aí o cabeçote também tá aí, ó. Tá prontinho também. Do Siena. Prontinho pra poder colocar no lugar também. Que eu esqueci de mostrar aí. Na montagem do motor. Bom, pessoal. Então foi aí. Vídeo meio curto aí. Só pra não perder o costume aí. Da montagem do motor. Beleza? E se tiver alguma coisinha no meio, eu nem sei mais o que eu coloquei aqui nesse vídeo. Então tá aí. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Dá um curtir no Facebook. Semana que vem a gente vê se consegue gravar um conteúdo maior aí. Porque essa semana aqui, às vezes, dá umas correria. Às vezes, aí não dá tempo nem de gravar o vídeo. A correria é tanto aqui. Mas tamo aí. Então, semana que vem, vamos ver se nós conseguimos mostrar a montagem desse motor aqui. Da V6. E também, alguns outros carros que nós vamos fazer. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.